Olá, meu nome é Cristiano Clipo da Silva, eu sou acadêmico do curso de Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Catarina e como parte da disciplina de Dendrologia ministrada pelo professor doutor Marcelo Scipione, irei apresentar as principais informações da espécie Siagros romandofiana. Essa espécie é uma angiosperma, monocotiledônia, nativa brasileira e a sua nomenclatura obedece à seguinte hierarquia. A sua divisão é a magnoliofita, a classe heliopsida, a ordem arecales, a família arecácea, o gênero Siagros e a espécie Siagros romandofiana. Ela é conhecida popularmente como gerivá, coqueiro, coqueiro tupi, palmeira, baba de boi, e pindó, entre tantos outros. A palmeira Siagros romandofiana distribui-se em toda a América do Sul, Brasil desde o sul da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás até o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, ainda no Paraguai, na Argentina e no Uruguai. Ocorre em diversos habitats, como florestas subtropicais e de araucárias, floresta atlântica, cerrados, estepes e restingas costeiras, em campos sujos e em florestas secundárias jovens, mas também em florestas secundárias tardias e florestas maduras. Ocorre em quase todas as formações vegetais, principalmente na Mata Atlântica. Trata-se de um coqueiro e que, como o nome diz, produz um coquinho amarelinho apreciado por gente e por bicho. A palmeira pode medir até 30 metros de altura e 60 cm de DAP, que é o diâmetro à altura do peito. Isso na idade adulta. Seu caule é do tipo estipe, é cilíndrico, essencialmente liso, mas claramente marcado com vestígios das bases do peciulo, em forma de anéis. A ramificação é em copa, composta de folhas pinadas e arqueadas, com peciulos largos. Não há uma separação entre o término do tronco e o aparecimento das folhas. A casca externa, ou ritidoma, é acinzentada e finamente fissurada, apresentando cicatrizes foliares que dão à árvore uma aparência muito característica. A casca interna é de cor creme esverdeada, com textura fibrosa, apresenta estrutura trançada. As folhas são alternas, medindo até 5 metros de comprimento, pinadas, com foliulos estreitos e dispostos em vários planos na raque. A reprodução é sexuada, apresentando inflorescência em cacho pendente, ramificado, de até 150 cm de comprimento, com centenas de raquelas. A inflorescência é interfoliar, medindo de 1 a 1,5 m de comprimento, protegida por uma espada selenhosa e glaba, a qual é formada por uma panícula de espigas com pendúculo longo, cilíndrica ou fusiforme, profundamente sulcada externamente e com estrias. As flores são numerosas e unissexuais, com 3 pétalas. As flores masculinas medem 10 mm, sendo encontradas de 1 a 2 por rama. As flores femininas medem 5 mm, sendo distribuídas 1 entre 2 masculinas, na parte baixa. A polinização ocorre essencialmente por abelhas de diversas espécies. Seus frutos do tipo drupa são globosos ou ovoides, de cor amarela ou alaranjada, com um fino esocarpo e um mesocarpo fibroso, suculento e adocicado que envolve uma única semente. A semente é protegida por um endocarpo lenhoso. O néctar floral, frutos e sementes do gerivar são explorados por uma larga variedade de animais, sendo uma potencial espécie-chave em fragmentos de Mata Atlântica. Floresce e frutifica em diferentes meses do ano, dependendo da região em que se encontra, mais frequentemente na primavera até o final do verão. A Siagros romanzofiana é uma planta altamente decorativa, usada na arborização de ruas e avenidas em todo o país. Ela é uma palmeira, então não produz madeira. Contudo, seu caule, por ser moderadamente pesado e altamente durável, até em água salgada, costuma ser empregado no preparo de estivados sobre solos brejosos, pinguelas e trapiches. Também é utilizado como poste, cerca-vivo em passos, material de cobertura na construção de casas rústicas e material de artesanato. Além disso, produz um palmito de ótima qualidade, com sabor amargo, sendo uma das espécies indicadas para a produção deste alimento. A espécie apresenta raízes superficiais, ideais para o plantio em margens de rios, e seus frutos servem de alimento para diversos animais, tornando-a bastante indicada para programas de restauração de áreas degradadas e recomposição de matas ciliares. Espero que todos tenham compreendido um pouco mais sobre essa espécie e também agradeço a sua atenção. Até a próxima!